Bom dia, senhores, bom dia, senhoras. É um prazer recebê-los aqui em nossa casa. Em nome do Coronel Rodrigo, Comandante-Geral da Polícia Militar, eu cumprimento aqui e agradeço a presença de todos os participantes, autoridades do Poder Executivo, Legislativo, Legislativo, Judiciário, integrantes da Força de Segurança e prefeitos que estão online acompanhando essa nossa cerimônia. Eu quero complementar que muitas vezes, o deputado Zé Silva sabe muito melhor do que nós, a quantidade de adubo é que vai determinar também se o resultado vai ser bom ou não. Eu posso dizer que esse adubo, que são essas que estão se transformando em equipamentos de segurança, tem dado resultado. Porque, às vezes, o adubo errado, o adubo em excesso ou em falta não dá resultado. E o resultado está espelhado em índices de criminalidade menores ano a ano. Nunca tivemos, nos últimos anos, índices tão baixos como nesse ano de 2020, no que diz respeito a crimes violentos. Desde que a atual metodologia foi adotada, nós superamos todas as marcas. Já tínhamos superado em 2019 e, em 2020, fomos além. Eu gostaria aqui de aproveitar que temos aqui diversos parlamentares estaduais, federais, o senador, para lembrar aqui, rapidamente, algo que eu já tive a oportunidade de falar para alguns, mas não para outros. Eu gosto sempre de dizer que, de 1900 a 1980, no século passado, nesse período, o Brasil foi a economia que, disparada, mais cresceu no mundo. Mérito dos nossos avós, bisavós que participaram desse período, e talvez até dos nossos pais também. Mas, de 1980 para cá, nos últimos 41 anos, o Brasil foi uma das economias que menos cresceu no mundo. O motivo é que, de 1980 para cá, o Brasil não fez reformas. É como, deputado José Silva, se um agricultor estivesse usando técnicas de 60, 70 anos atrás. É provável que a produtividade dele de soja, de café, de leite, seja um terço do que deveria ser de quem está atualizado.